Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário ad hoc, deputado Silvio Drevick, para proceder à leitura da ata das últimas sessões. Ata da centésima, décima quinta sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de novembro de 2021. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Nilson Berlanda. Secretarias, deputados Ricardo Alba, Adrianinho, ad hoc. Às 14 horas do dia 17 do mês de novembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reunisse a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Adrianinho, para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 16 do regimento interno, o senhor presidente deu as por aprovadas. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados Adrianinho, sargento Lima e Maurisco de Larque. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Adrianinho, do Partido dos Trabalhadores, sargento Lima, Partido Liberal. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia, o senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei, números 378 de 2021. Foi aprovada em turno único a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição nº 9 de 2021. foram aprovadas, ou digo, foram aprovados em turno único os projetos de lei 1.69 de 2019, com emenda substitutiva global, subemenda modificativa e subemenda aditiva, nº 180 de 2019, com emenda substitutiva global, e nº 118 de 2021, com emenda substitutiva global. O projeto de lei complementar nº 1 de 2021 foi retirado de pauta, dando continuidade à ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação nº 704 a 710 de 2021, as moções 1007 a 1014 de 2021, e os requerimentos nº 1.969 a 1.997 de 2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 2.261 a 2.279 de 2021. E explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental, para constar o segundo secretário, lavou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio Dreve, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Em breves comunicações, abro tempo para os deputados que queiram fazer uso da palavra, se algum deputado presencialmente ou de forma online gostaria de fazer uso da palavra. Aproveito para registrar a presença aqui do prefeito Juliano de Luzerna, que nos honra com a sua presença, e a presença também dos vereadores mirins do município de Blumenau, minha cidade de origem. É um programa de vereador mirim que é referência, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Ficamos muito felizes com a presença de vocês nesta casa. Não havendo oradores inscritos, em breves comunicações, passo ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário é do PL, por até 7 minutos e 30. Algum deputado inscrito? Não havendo oradores inscritos, o horário é do bloco PDT-PSDB-Republicanos. Não havendo oradores inscritos, o horário é do bloco PP-PSB. Não havendo oradores inscritos, o horário é do bloco PSD-PSC. Não havendo oradores inscritos, o horário é do bloco MDB-Novo. Não havendo oradores inscritos, o horário é do bloco MDB-Novo. E, por fim, o último horário do bloco dos partidos é do PSL. Não havendo oradores inscritos, começamos a ordem do dia. Não havendo quórum para dar abertura à ordem do dia, esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1.999 a 2.004, 2.006 e 2.008. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 2.280 a 2.288. Em explicações pessoais, nós iremos ouvir, no tempo originalmente destinado à deputada Marlene, a senhora representante do coletivo Mulheres Empreendedoras, jornalista e escritora Ana Lavrat, que faça uso da palavra para falar acerca do empreendedorismo feminino e a trajetória de lideranças femininas constantes no livro Mulher, Você, Ainda Melhor, em referência ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado no dia 19 de novembro. Então, com a palavra, suspendo a sessão e abro a palavra à jornalista e escritora Ana Lavrat. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, deputado Ricardo Alba, presidente desta sessão. Com seu nome, cumprimento todos que defendem na Alesc os interesses dos catarinenses. Bom dia a todos que nos acompanham pela TVAO. Gostaria de cumprimentar também as deputadas que nos acompanham à distância e que nos representam nesta casa. Marlene Fengler, Ada de Luca, Ana Campagnolo, Dirce Heiderscheidt, Marlene Fengler e Paulinha. Bom dia, Ruth Gebler, cidadã honorária de Florianópolis e cidadã honorária de Santa Catarina. Com seu nome, cumprimento todas as personagens do livro que permitiram, viabilizaram, abrindo seu coração, que eu contasse estas histórias. No dia da mulher deste ano, 8 de março, eu lancei o livro Você, Mulher, Ainda Melhor. Memórias de quem faz história para inspirar a sua próxima vitória. Nos piores meses da pandemia, ao longo de 2020, 30 mulheres abriram o coração para mim. Contaram as suas dores, os seus amores, os momentos mais temidos e os muitos desafios vencidos. Na família, na profissão, sobre a doença extenuante e sobre as crenças limitantes. É nisso que eu acredito. Que uma trajetória é feita de histórias. Tem os capítulos felizes, mas também tem seus deslizes. Por isso, o foco do meu livro, olhem só, não está no sucesso, está na superação. Vencedor não é apenas o bem-sucedido, o afortunado, mas quem consegue transformar o fracasso numa fonte de aprendizado. Por isso, Você, Mulher, Ainda Melhor, é um livro para todos nós. Porque conta os acertos, mas também os erros. O esforço e a estratégia de 30 lideranças femininas com forte ligação com o nosso Estado. Não é a vida traduzida, maquiada numa rede social. São 30 capítulos com mulheres reais, cheias de ideais que convencem o leitor. Não precisamos ser perfeitos para ser sensacionais. Para compor este livro, eu busquei mulheres diferentes. Mulheres que inspiram, que conspiram para o bem. Mulheres destemidas, as dependentes também. Com trajetórias sinuosas, como a minha. Com retas e curvas, subidas e descidas. Às vezes, me achando a escolhida, como na barca de Noé. Às vezes, a deriva, num barquinho sem rumo, à mercê da maré. Toda mulher que tem a coragem de empreender, sabe que funciona assim. Tem muita história antes da glória. A exigência da renovação contínua, tentando de novo, de outro jeito, reconhecendo seus talentos, amortizando os defeitos. Sonhando alto, fora da curva, e ainda assim, seguindo o plano. Espremida entre as margens do lago, apesar da vocação para ser um oceano. Empreender não é passe de mágica, é estudo e planilha. Trabalho sem hora para acabar. E quase sempre sem garantia. Antes da solidez, ó, tem muita solidão. Quem já abriu um negócio, assumiu os riscos, deixou até a família de lado, em nome do resultado, sabe do que eu estou falando. Por isso, em março deste ano, quando eu lancei meu sexto livro, no mesmo mês, eu já precisei imprimir uma segunda edição. Pela constelação de exemplos que nos guiam como um farol. Como a catarinense, lá de Luiz Alves, a Sônia Rees de Souza, vencedora do prêmio Personalidade de Vendas da ADVB Brasil. Primeira mulher a receber o título que durante 35 anos se chamava Homem de Vendas. Era um clube do Bolinha. Além da Sônia, eu conto a história de duas vencedoras do prêmio Sebrae, Mulher de Negócios, sete finalistas do prêmio Assif, Mulheres que Fazem a Diferença, quatro embaixadoras do Sebrae delas. Tem a Maria Clara, a primeira reitora eleita para o IFSC. A Daniela, a primeira mulher a governar o Estado de Santa Catarina. E a Edenice, primeira mulher negra a ingressar como oficial na Polícia Militar de Santa Catarina, ostentando uma estrela no ombro da farda. A Regiane reescreve a história da Branca de Neve. Em vez de ficar escondida na casinha, ela vai trabalhar numa mina de pedra, como gestora da Pedrita. Tem a Fernanda, conselheira da Associação de Tecnologia. A Ana Liza, vice-presidente da ACAT, e a Betina, coordenadora da ACAT e Mulheres. Tem também a Alexandra, vice-presidente da Associação Comercial, a nossa CIF. E a Laura, bailarina que, aos 27 anos, com o equilíbrio à prova de rajadas, não suportou a lufada. Com síndrome de Suzac, sofre os efeitos no cérebro, nos olhos, na locomoção. Nas entrelinhas dessas histórias, tem também muito amor. Mulheres que conseguem conciliar trabalho e lazer, trabalho e família, trabalho e responsabilidade social, como voluntárias em grandes projetos. Ao longo da pandemia, elas foram as minhas mentoras em entrevistas, nas lives que eu sigo fazendo pelo Instagram, arroba Ana Lavrati, em gravações em vídeo, em conversas informais, repercuti esses exemplos. Mas também aprendi com cada uma. E é graças a elas que estou aqui hoje, a convite da bancada feminina da Alesc, para lembrar a você, que assiste a transmissão, e aos leitores dos meus livros, que os dados informam, mas são os exemplos que transformam. Ao contrário de uma lição filtrada pela razão, os exemplos se infiltram no coração, alheios aos filtros da mente, dão vazão à correnteza, que nos faz seguir em frente. No meu livro, os exemplos jorram, com o design da Marcela Ferenbach, ela que foi finalista do prêmio Jabuti de Literatura. Com o prefácio da Letícia Wierschowski, ela que é autora da Casa das Sete Mulheres, exibida pela Globo em mais de 40 países. Com o plano de negócios desenvolvido no Sebrae Delas, a formação gratuita do Sebrae para mulheres empreendedoras. Escrever a biografia da Ruth Gebler, Uma Vida em Tom Maior, foi uma formação à parte. Aprendi com o exemplo da nossa diva do canto lírico, que para subir no palco, é preciso construir cada degrau. Criando os projetos, buscando os patrocínios, selecionando os parceiros. Ter uma editora agora, com mais quatro livros a caminho, já foi um sonho bem distante para mim. Nos dias sugados pela maternidade, nos dias surrados pela doença. Quando eu carregava a filha no colo, meu bebê de um aninho, descobri que tinha câncer. Quando eu precisava ser mais forte para cuidar de outra vida, tive um medo tão grande que eu perdi a esperança. Perdi a confiança. Achei melhor não fazer planos, cada vez mais encolhida, no cantinho, reduzida, no organograma da minha vida. Foi assim por um tempo. E só reverti pelo poder do exemplo, convencida por mulheres que se negaram a ser vencidas. Mulheres capazes de recusar a sina imposta e proclamar a própria reviravolta. E de tanto ouvir mulheres que tiram ideias do papel, quando eu vi, já estava ouvindo histórias para eternizar no papel. no livro que hoje apresento. Às vésperas do dia do empreendedorismo feminino, a mensagem que eu deixo para você. Seja o que deseja. Com âncora, ninguém veleja. Acredite no seu potencial, mas calcule o risco antes de avançar. Encontre um mentor em quem se espelhar. Não se trate como um carrasco. Reserve um carinho, mesmo se errar. Seguir precede o conseguir. Percebe? O segredo é seguir. Ser a cada dia um pouquinho melhor. Acredite. Tentar vale mais que intenção. Coloque-se em ação. Aqui no meu livro, você encontra exemplo e inspiração. Este exemplar é um presente que eu gostaria de deixar para a biblioteca pública. Concedo mais cinco minutos para a escritora finalizar o seu pronunciamento. Muito obrigada, Ricardo Alba, nosso deputado, presidente desta sessão. Gostaria de informar que o exemplar fica disponível a partir de agora aqui na Assembleia Legislativa, na sua biblioteca, assim como a obra Ruti Ferreira Gebler, Uma Vida em Tom Maior, para que tenham acesso aos exemplos que eu comentei aqui. Para mim, é uma honra estar aqui. Eu que sou neta de deputado estadual, meu avô, Ernesto Lavrat, foi deputado no Rio Grande do Sul, de onde viemos. Muito obrigada às personagens do meu livro que me convencem o quanto eu posso sempre ser melhor, ainda melhor. Obrigada às quase 50 mulheres que me contaram as suas histórias pelo meu Instagram, arroba Ana Lavrat. Parabéns às mulheres que empreendem na economia solidária e novos negócios. E às mulheres desta casa, mulheres que, ao assumirem seus mandatos, abrem caminhos para mais mulheres em papel de decisão. Obrigada para a minha família e obrigado a Deus. A gente que agradece, Ana, parabéns pelo pronunciamento, engrandece muito esta casa, tê-la conosco. Deputada Marlene, consegue falar? Sem voz, deputada Marlene, algum deputado gostaria de fazer uso da palavra? Gostaria muito, mas não sai nada, não consigo falar. Mas não tem como não dar os parabéns pela sua brilhante história, pelo seu trabalho, inspirador e que, com certeza, é uma referência para todas nós mulheres, para nós da bancada, mas todas as mulheres catarinenses. E quando você falava que, quando o seu filho tinha um ano, você descobriu o câncer, eu também descobri quando estava grávida de seis meses. E isso, certamente, me fortaleceu e me trouxe até aqui hoje. Então, parabéns por transformar a sua dor em trabalho, em inspiração para outras mulheres. parabéns de coração, em nome de toda a bancada feminina. Isso reforça o que eu digo aqui, que uma mulher compreende a dor da outra. Eu queria agradecer muito pela oportunidade, deputada Luciane Carminati, coordenadora da bancada feminina. Desculpa, no início, fui informada agora que citei duas vezes o nome de outra deputada. Eu acho que, na emoção do momento, não consegui pronunciar como a senhora deveria. é uma honra estar aqui. Eu agradeço muito para a senhora pela oportunidade. Muito obrigada. Deputado Silvio. Senhor presidente, deputado, presidente da sessão, deputado Ricardo Alba, minha colega, deputada Marlene Fengler, que está prejudicada, mas que é um ícone, é um exemplo para todos nós, aqui na Assembleia Legislativa, e também nos representa muito bem junto à população catarinense. Não diferente, quero reconhecer aqui Ana Lavrati pelo seu trabalho, pelo comprometimento, e ao mesmo tempo de colocar, deixar escrito num livro histórias verdadeiras, concretas, de bons exemplos que podem ser utilizados ao longo de nossas vidas e que vai suceder porque livros, por mais que nós possamos acessar outras tecnologias, ele nunca vai ser substituído, pelo menos para mim, não. Eu, para fazer a leitura, eu faço, posso até ler em alguma coisa na internet, mas o livro, no dia a dia, é o que mais me apega porque é algo que é insubstituível. E, ao mesmo tempo, senhora Ana, além do seu exemplo de empreendedorismo, eu sempre tenho dito que as mulheres são múltiplas empreendedoras, porque, além do lado profissional, as outras atividades, elas são tão responsáveis quanto, ou comprometedoras quanto ao profissionalismo, porque ela precisa, além de se dedicar ao trabalho, precisa se dedicar à família, ela precisa dar atenção aos filhos, ela precisa dar atenção a todos da família, então, a atenção que ela tem e o comprometimento no dia a dia é muito maior do que dos próprios homens. modo de fazer uma brincadeira, mas, às vezes, comentava que o homem trabalha e, para quem vem assim do interior, é uma luta brava no dia a dia, mas chega a noite, a mulher continua trabalhando e o homem ou vai para a televisão ou vai para o sofá. então, esse exemplo de vencer e não só vencer o profissionalismo, é vencer também os desafios, como a senhora deu um exemplo aí, de enfrentar uma doença que, em momentos difíceis, a pessoa desanima, perde a confiança, mas, a força da mente faz vencer. Então, nosso reconhecimento pelo trabalho e que possamos utilizar esse livro também como exemplo para nossas vidas no dia a dia. Parabéns e obrigado. Obrigado, jornalista e escritor Ana Lavrat, um exemplo aí de empreendedorismo, de determinação e parabéns pela obra. Obrigado pelo pronunciamento. Reabro a presente sessão no horário destinado a explicações pessoais. Algum deputado gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo oradores inscritos, não havendo nada para deliberar esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial, hoje, às 19 horas, em comemoração aos 30 anos da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. Antes de encerrar a sessão, também gostaria de registrar a presença aqui dos vereadores de Chaxim, vereador Ademir Weber, vereador Rosenir, vereador Matheus e vereador Cleverson Luiz. Obrigado pela presença no plenário desta casa. Está encerrada a presente sessão.